Olá pessoal, aqui no ETF E220 entregado matemática. Hoje eu trago para vocês aí três questões para o ETF e matemática, certo? E até quando, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Resultante e estou aqui para ajudar vocês aí a resolver as questões do ETF, beleza? Se este vídeo aí, ele atingir 50 likes, eu farei um vídeo com questões de português para vocês, tá? Se eu conseguir questões de português, eu vou estar colocando nesse vídeo aí com algumas questões para vocês, para ter uma ideia de como é que caiu na prova do ETF, sabe? Eu não vou responder as questões, mas sim, eu vou estar postando lá e vocês aí resolvem com os professores de vocês, para estudar para a área de matemática, tá? A área de exatos, beleza? Então vamos para o vídeo. A questão ela diz o seguinte, um trem com quatro vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Essa questão é uma questãozinha de regra de três, tá? A questão caiu no ano passado, na prova do ETF e não é o ETF. A ETF e a ETF são praticamente as mesmas coisas, tá? Vamos falar até que estaduais, certo? E vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Primeira coisa, vou passar aqui a minha linha aqui imaginária e deixa aqui um trem com quatro vagões, quatro vagões que transporta 720 pessoas, então 720 pessoas para transportar 1.260 pessoas. quantos vagões seriam necessários? O que seria x? Aplica até o final, tá? Tem muitas dicas boas aí para vocês aí, tá? Para aplicar as provas do ETF e da ETF, tá? As pessoas que assistiram o meu vídeo no ano passado, conseguiram tirar uma alta de boas e conseguiram passar, tá? Então, veja os comentários no vídeo aí, vocês vão ver aí que o pessoal tão gostam das aulas para o ETF e conseguem passar. Então, a partir daí, sou com o pessoal aí. Vamos lá. Aqui, ó, vou trabalhar meio pelos extremos. Não. Eu vou usar a regrinha que eu vou mostrar a vocês, é... da regra de três. Eu vou fazer o seguinte, cara. O termo que está com x, você vai igualar. x igual a 4. Igual a. Pronto, pontinho aqui e espera. Vamos fazer a pergunta aqui, ó. Daqui para o x. Se aumentar o número de pessoas, o que acontece com o número de vagões? Se aumentar as pessoas, eu vou ter que aumentar o número de vagões. Aumentar. Aumentar é para onde? Para cima. Se for assim, diminuir. Para baixo. Toda vez que a sete estiver para cima, vocês vão botar o maior em cima. Eita. O maior aqui em cima. E o menor em baixo. Beleza? Então, vamos lá. 1.260. E o menor vai ficar onde? Embaixo. 720. Vou botar zero aqui com esse. Vou facilitar o meu cálculo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a metade. Então, vou repetir o 4. Deixar ele aqui. Quanto é a metade de 126? Vai ser 63. Quanto é a metade de 72? Vai ser 36. Beleza? Então, por enquanto, tranquilo. Estou fazendo cálculo nenhum por enquanto. Então, vamos continuar aqui. Vou colocar um passinho aqui. Vou repetir aqui. Vou tirar a metade de 4. A metade de 4 é quanto? 2. Isso vai ser facilita vocês aí, tá? Com a metade de 36 vai ser 18. Vou repetir aqui o 63. Com a metade de 2. 1. Com a metade de 18. 9. Vou repetir o 63. E agora fica fácil. Veja como é que ficou fácil agora. E agora? 6, 3 dividido por 9. Dá 7. 7. Por quê? O lagante. Acabou a questão. Certo? Então, não tem o que fazer. Então, quando você está perdendo o tempo triplicando, para dividir por um número grande, então, perde muito tempo, você vai tendo a questão. Então, vai simplificando. Pega um de cima e um de baixo, que ele é par. Pega um de cima e um de baixo, que ele é ímpar. Vai simplificando até chegar no número. E fica o problema no final. Eu só acho que a resposta acerta, como que falou são. Se gostou, deixa o like aí, tá? E compartilha com o amigo de vocês também. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada às 16 horas, quantos copos ela beberá neste período? Então, praticamente a mesma coisa. A questãozinha dele é que é 3 também. Vamos lá. Uma pessoa bebe 3 copos de água, 3 copos de água, a cada 2 horas. A cada 2 horas. Se ela passar acordada às 16 horas, quantos copos vai receber? Nenhum sistema que eu fiz na outra, tá? Você vai seguir o mesmo padrão aqui também. Vamos lá. O termo que está com X faz o quê? Igual. Não esquecer disso jamais, tá? Então, qual pergunta? Se aumentar as horas, o que acontece com os copos de água, também aumenta. Então, maior para onde? Para cima. E o menor para onde? Para baixo. E agora que fica fácil. Repeto 3. Quanto é dizer se empírico por 2. Vai dar 8. X é igual a 24. 24 o quê? Qual pós? E acabou a questão. Aqui, ó. Finalizou. Também. Uma pessoa bebe 3 copos a cada 2 horas. Se ela passar acordada às 16 horas, quantos copos ela receberá neste período? 24 copos. Beleza? Então, se aumentar as horas, o que acontece com os copos aumentam? Então, 16 subiu e o 2 desceu. Como 3 dividido por 2, repete. 16 dividido por 3, dá 8. 3 vezes 8, dá 4, dá 24. Gostou? Deixou o like aí, tá? Não esquece de compartilhar. Deixou o comentário também no final do vídeo. Vamos lá. Essa questão é boa também, ó. A questão aqui é repitido 3 vezes nas provas do ETE, tá? Então, vocês prestem bastante atenção aí. 3 é quantos porcento de 5 de 5. Então, eu vou fazer essa questão aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o contrário. X por cento de 5 é igual a quanto? A 3. Essa é a leitura. 3 é quantos porcento? É quantos porcento de 5 é 3. Então, quantos porcento de 5 é 3. Então, X por cento é X sobre 100 de, de multiplicação. De quanto? 5. O E significa o quê? Igual a 3. Então, eu faço. Vamos lá. X, multiplica aqui, ó. 5X sobre 100. Tudo igual a quanto? 3. Boto 1 aqui embaixo, trabalha mil pelos extremos. Continuando aqui, fica assim. 5X vezes 1, 5X. 100 vezes 3, 300. X é igual a quanto? 300 dividido por 5. Meu X vai ser igual a quanto? Pego 30 aqui e divido por 5. Vai dar 6. E vai sobrar um zero. Então, isso aqui é quantos porcento? 60%. Então, é muito fácil, tá? Então, todo aqui eu tive esse tipo, ó. 3 é quantos porcento de algum número? Só pegar o contrário. X por cento desse número é igual a quanto? É igual àquele número lá. Então, vamos lá. Vamos lá. X por cento de 5 é igual a quanto? A 3. X por cento de 5 é igual a quanto? X por cento. Igual a R de 5 é igual a quanto? A 3. Multiplica. 5X é perto de 100. Multiplica por 3. Dá 3 entre 5. Vai dar 60%. Certo? Se gostou, pessoal, deixa o like. Compartilha com os amigos de vocês, tá? Se inscreve no canal falando assim que você está inscrito. Para estar recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados para vocês. Para falar do EPR e EPR. Tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui bem. Tchau.